Rapaziada do trato, ó Feminha big Galinha aí, pá Pipininho japonês Ó que foi uma bonita galera, ó Uma gola dela, parece uma machine Chique, hein Aqui do lado tá Feminha Pérola A big Tá enxugando perna e ela tá Mudando perna agora, tá Olha lá Tomando embalo nessa gaiola Fiz de limpar porque é um tanto de perna galera Daí toda a perna deles aí Praticamente a maioria aí Aqui é a pena dela Tá? Que começou a cair agora de uma vez Ostra pura galera, ó Ela comendo Ostra pura A ração do campeão Levanta canto galera Do nosso amigo aí, Filipe Papacapim Trinca-ferra aí, ó Comendo Mamão Pepino aqui, ó Aquele outro potinho lá É a ração, é o peixe galera Não cheguei ainda Não cheguei ainda A acabação dele ali, eu tenho que pôr Um pouquinho nesse potinho aqui, ó Vai arrastar uma estilosada dele Atrás galera, eu deixo uma Uma tábua também lá Pra que... Pra que ele faça muita sujeira na parede Então, conforme ele come espirra na tábua na parede Entendeu? Vai uma dica aí galera Corre o Braddock Como ele tá pretão galera, ó Bonito Comendo a ação aí também, ó A ação Com Não der certo Com Fertivite Misturei as duas galera Show de bola aí, a ação Da marca Levanta canto oficial aí, beleza? Aqui do lado aqui tá o O nosso amigo Mac Só observando Também, bonitão de pena Acabou de enxugar também galera Tá enxugando Engolando o rabo os dois, ó O rabo engolando Os dois tá Dando junto certinho A ação aí também Farinhada Ali atrás tem a farinhada ali Com O Braddock Aqui em cima a rola Ostra pura E ali também atrás Ostra pura ali galera Show de bola Pepininho Japonês Que os coreus adoram aí Sem falar do Do trato né galera Do matinho aí Show, show de bola E todo cuidado né galera Porque Tempo de frio Manela fechada aí ó Só o vidro fechado Um pouquinho só aberto Só pra passar um pouco de De ar pra eles aí E A A luz do dia aí Entrando né galera Tá na época aí de inverno agora Entrando praticamente E a passarinhada vai começando a ficar Um pouco mais sensível aí É Pelo menos a muda nos passarinhos Foi certinha galera Fizeram a muda aí Um pouco antes de esfriar Né? Só ela que ficou um pouco mais atrasada A pérola Mas eles mudaram Certinho Antes de começar a esfriar mesmo E agora no frio Já estão todos empenados aí Bonitos aí galera Pra passar bem esse Esse inverno E já voltar firme No trato aí ó Passarinhada que tá toda Forte Olha lá ó Comendo pepininho E é isso aí galera Vamos cuidar dos nossos passarinhos aí Aqui ó Alinha aí ó Levanta canta Show de bola Só a ração top galera Muda certa É Forte Vite Quanto forte mais Tenebro E agora galera Tem a junção dessas duas aqui ó Forte Vite com Tenebro Lançamento aí da marca Show de bola Recomendo galera Eu não fiz um vídeo antes falando Da ração aí direito aí Vou fazer um vídeo só da ração Falando aí como foi O A implementação com meus pássaros aí É uma ração Muito boa galera Eu experimentei ela aí durante Duas semanas aí Pra ver como que meus passarinhos Iam reagir né E eu vou falar pra você Eles estavam bem feios de pena E conforme eu fui passando Essa nova ração aí Eles mudaram rapidão E sem falar galera Que a passarinhada Come até o último grão cara É difícil você pegar uma ração Que o seu passarinho vai comer Todas as sementes E tem passarinho que O meu aqui que é enjoado cara Que eu coloco aí pra isso Alguns pais pra ele separado Ele não come Mas nessa ração eles estão comendo tudo Tudo, tudo mesmo Sem brincadeira Show de bola É isso aí Tamo junto Criar e preservar sempre Né? É nóis galera Valeu Grande abraço Fui 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 Fui